Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um super vídeo e com mais uma super dica aí de volta que é o Jogo Empires e Puzzles. É isso aí galera, o jogo chega a sua versão 31, traz novidades aí como balão de goblin, até postei dois vídeos aí falando, especificando aí como é esse evento balão de goblin, é um evento aí de recompensa. Só que dessa vez eu não vim aqui falar de balão não galera, eu vim falar de uma super heroína, acho que praticamente todo mundo conhece muito bem, né? Vou mostrar pra vocês aqui, olha pra quem não conhece a heroína é essa aí, a vela, então o vídeo dessa vez vai ser sobre essa heroína, gerando uma polêmica grande aí no jogo. Então pra quem tem essa heroína aí com certeza não tá nada feliz com essa nova versão, porque o jogo simplesmente deu um tapa na cara da vela aí e nerfou ela de vez. Então o que que é nerfar galera? Ela simplesmente tirou o poder dela porque achou que ela tá muito forte, né? Assim como fez com até Lula, que foi caro na vela toda, fez com a vela também, então achou que a vela tá muito forte e aí resolveu dar nela aí uma nerfada, né? Tirou pouco poder aí. Então antes de começar o vídeo, né? Eu quero dar a minha opinião, que eu acho isso muito injusto, né? Porque quando surge uma heroína tão boa como essa, né? Como é a vela, é pra você tá colocando aí na sua equipe de defesa, enfim, então às vezes a pessoa gasta muito, né? Então a vela foi uma heroína do mês aí, então às vezes a pessoa gasta muito pra conseguir. E aí o jogo vem e faz o que fez, né? Então vou mostrar pra vocês o que mudou e o jogo também explica, né? O porquê que fez isso com ela. Então vamos lá conferir direitinho. Então vamos lá pro site, né? Comunidade do Empires e Puzzles. Então vamos lá. Olha, aqui tá as notas da versão de 31. Mudou bastante coisa, mas a polêmica da vez aqui ficou por conta da vela, né? Então o balão de goblinho que eu já falei, mas eu vou falar aqui da polêmica envolvendo a vela aí. Então vamos lá. O que que mudou, né? Antes de ser nerfada, a vela causava 150% de dano em todos os inimigos, né? E esse dano diminuiu para 130%, certo? Outra coisa que removeu na vela foi aquele dano extra que ela tinha, né? Que causava dano extra aí nos aeronelos de fogo. Então é o seguinte, uma estratégia que todo mundo tava usando, né? Eu colocava ali um tanque verde. O jogo até cita o exemplo que é a telura. Então vamos supor, a pessoa coloca ali telura, né? Quem tem telura e vela. Coloca a telura ali de tanque e coloca a vela atrás da telura, certo? Então a telura é de tanque e a vela atrás da telura. Então quando você ia enfrentar essa equipe, o que que você fazia? Você colocava ali mono vermelho, né? Pra derrubar a telura primeiro pra ficar mais fácil. O que facilita quando você derruba o tanque, facilita muito, né? Mas o que que acontecia? Como a vela te dava esse dano extra, né? Nos heróis de fogo. Então quando ela usava a habilidade dela, praticamente acabava com todos os seus heróis. Porque você tá de mono vermelho, certo? Você tá de mono vermelho, tá de mono de fogo, heróis de fogo. E a vela acabava com os seus heróis. Então se dificultava muito, né? Você tá vencendo aquela equipe ali usando mono vermelho. Então é uma estratégia que muita gente tava usando, né? Quem tem telura e vela. Então o jogo resolveu acabar com esse dano extra nos heróis de fogo. Então vamos lá. Dando oportunidade aqui, embaixo o jogo cita isso aí. Esse exemplo aí que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então vamos lá, dando continuidade. Além disso, né? Antes de ser nerfado, os inimigos recebiam, né? Perdiam 34% dos ataques durante 4 turnos. E o que que mudou? Manteve os 34%, então o inimigo continua perdendo 34%. Porém baixou o turno de 4 turnos para 3 turnos. Certo, galera? Então outra coisa que mudou na vela foi isso aí. E outra também é a duração de dano por água, né? Diminuiu de 4 turnos para 3 turnos. Então quando a vela usava a habilidade, né? Além do dano ali que ela causa, ela causava mais danos por turnos, né? Que é o efeito da água. Só que esse efeito durava 4 turnos. Então diminuiu também para 3 turnos. O dano continua o mesmo, certo? Então esse foi mais uma mudança aí. Então aqui a explicação por que que o jogo fez isso com a vela, tá? Tá aí, olha. Vou ler para vocês aqui rapidinho. O porquê. O jogo explica, né? Por que que fez isso com a vela. Por que que acabou com a vela de vez. Olha, o dano extra da vela contra inimigos de fogo e a diminuição do ataque para inimigos de fogo são habilidades poderosas e juntos são uma combinação extremamente poderosa quando usados contra heróis de fogo, certo? Então aqui o exemplo que eu falei para vocês, né? Do tanque verde. Olha, quando usado junto com heróis verdes como tanque, mas notavelmente telúria, a combinação de vela com eles é extremamente poderosa. Com essa mudança queremos abordar essa combinação e ao mesmo tempo, né? Tornar a vela mais útil ao jogar contra inimigos de todos os elementos. Então, ou seja, para quem usava essa estratégia aí, né? Talvez não vai dar para fazer isso mais. Porque simplesmente o jogo acabou com essa graça aí da vela. Então é isso aí, galera. Então mais um herói nerfado aqui. Que na verdade os heróis são nerfados o tempo todo, né? Mas quando é uma heroína tão importante assim, né? Quem tem a vela aí, com certeza usa ela na equipe de defesa. Como a Telura também foi aquela novela toda. E aí o jogo resolve, né? Dar uma equilibrada aí. Que, como eu falei, né? Eu acho injusto porque muita gente gasta para ter esses heróis bons assim. E aí o jogo faz isso aí. E acaba com o seu dinheiro, né? Talvez que você gastou tanto seja em vão. E aí, enfim. Então eu acho que, na minha opinião, em vez de nerfar, né? Poderia lançar heróis equilibrados, né? Os heróis futuros. Poderia lançar heróis equilibrados ali. Para estar combatendo esses heróis que acham que é forte. Não tirar a... Fazer isso que está fazendo. Igual fez com a Telura e fez com a Vela agora também. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que deveria estar lançando heróis equilibrando o jogo. E não modificando os heróis que já foram lançados, né? Então eu acho que essa é a minha opinião aí. Não sei se você tem a opinião mesmo que a minha, né? Mas eu acho isso. Eu não tenho a Vela. Então eu não tenho a Vela, mas eu acho injusto o que fez com ela. Então é isso aí, galera. Mais uma... Mais uma informação que eu dou para vocês aqui. Qualquer outra dica, qualquer outra coisa importante estarei postando aqui no meu canal. Deixo aqui o meu grande abraço especial a todos aí que tenham curtido e acompanhado aí. E até o próximo vídeo aí. Até breve, se Deus quiser.